Olá, eu sou Vivian Rodrigues e estes são os destaques da 13ª Sessão Ordinária do CNMP. Ministérios Públicos têm mais 90 dias para se adequarem à resolução que trata de promoção, remoção e permuta. CNMP estimula ações do Ministério Público para garantir a retomada de obras paradas em escolas. Comissão vai sistematizar a atuação do MP nos casos envolvendo tortura e maus-tratos no sistema prisional. Próxima Sessão Extraordinária está marcada para o dia 19 de setembro. Confira agora no Panorama 360. O Plenário deu mais 90 dias para os ramos e unidades do Ministério Público adequarem às normas internas a resolução do Conselho que define critérios objetivos para promoção, remoção por merecimento e permuta de integrantes do Ministério Público. A decisão atende a pedido de entidades de classe pela prorrogação do prazo. O presidente da Comissão da Infância, Juventude e Educação, Rogério Varela, comunicou o envio de ofícios aos MPs a fim de assegurar que municípios e estados façam a adesão ao Pacto Nacional pela retomada de obras e de serviços de engenharia destinados à educação básica. Hoje, o país tem mais de 3.600 obras paradas em escolas de ensino infantil e fundamental. Os Ministérios Públicos devem informar ao CNMP as providências adotadas no prazo de 60 dias. O conselheiro Jaime Miranda anunciou a criação de grupo de trabalho para sistematizar a atuação dos membros do MP nos casos envolvendo tortura e maus-tratos no sistema prisional. A equipe vai fazer estudos e elaborar propostas de fluxos de atuação voltadas à prevenção, ao enfrentamento e à repressão dessas práticas violentas. No dia 19 de setembro, acontece a segunda sessão extraordinária de 2023. A pauta está trancada e é composta pelos processos que não foram julgados na última sessão. Estas foram as principais notícias da sessão. Obrigada por seguir comigo até aqui e não deixe de conferir o trabalho do CNMP pelo portal Twitter e Instagram. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!